O caminho da zona leste para a zona oeste continua apresentando problemas. A chegada da rodovia presente traz dificuldades, especialmente esse é o ponto mais crítico. Mas na região Maricão-Luba, tem leite, não vai assim até a ponte da Vila Maria, melhora um pouquinho, volta a piorar próximo Cliqueiro de Sul, onde houve um pouco também um acidente por ali. Dali pra frente, melhora. Bom dia, Ramon. Bom, nada, mas a gente não falou. E esta manhã encontré tu mensajitos, porque nada, é tarde, não vou ter trabalhado muito na hora. Na hora eu me tirei, me quedo dormindo, mas não vai assim. E é bom, agora eu te chamo mais tarde. Um abraço a grande. Se inscreva no canal.